A CIDADE NO BRASIL 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 Preparado O que é a gente já fez? Ha, Alex, acho que ia sair Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. 2.6. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. É muita marcha. Se inscreva. 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 E aí Na versão 2018 eu liderava a corrida, que eu jogava no passado, era a versão que eu tinha. E nessa pista ali naquela curva que eu liderava e perdi a corrida, o carro tem uma escapada ali na curva agora. Parece que não tem mais esse lá quando tinha muito fácil, naquela versão, escapar o carro ali. Acho que agora não tem esse problema, tá muito perto. E aí 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 O que mais um batalho? O que mais um batalho? O batalho não se rio o maior, baiô. Se inscreva no canal Vou só falar que eu errei Se inscreva no canal Se inscreva no canal Errou Nessa curva aqui Aqui eu fui errar Na versão anterior De novo Aqui eu tinha Aqui ele filma mais o carro Se inscreva no canal Não vejo ninguém atrás Vou dar uma dificultada no nível Vou dar uma piorada no nível Vou passar por aqui Posso me dar orar E aí Perigoso também a manobra de capar de traseira Perigoso também a manobra 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 de traseira A Ferrari, sem dúvida, vai ficar feliz com essa parada. Volte a acelerar. Gere algum calor dentro de pneu. Tem P1, hein? Dei uma Demarca de Verstappen aí, hein? Abri pra se fazer. Ó, e tava margem, hein? Isso não tinha acontecido antes. Tá grudando mais o pneu, hein, parece. Fazer volta mais rápido desse jeito, hein? Vamos lá tentar voltar mais rápido, hein, então. Tá, e eu vou ouvir outra coisa, hein? Não quero nem frear na curva 1. A garra mesmo. Mesmo sendo pneu duro. Tá melhor que o médio, parece. Ó, fantástico. A nave é rotante. Carro de trás acaba de colocar pneus duros. Carro de trás com duros. Tem o Pérez? É. A diferença de tempo para o carro de trás é de 4.3 segundos. Pera. Tá atrasado no rádio, hein? Tô. Tá tentando entrar em 5ª, hein? Tá tentando 30 segundos. Ah, que eu vou voltar mais rápido nesse jeito. Eu vou mostrar de um 2.3 segundos, hein? Tem um 2.4 segundos. �� Não foi? Não vi quanto eu fiz. Ai! Esses erros. Normalmente eu não gosto de chicane com essa aqui, mas essa aqui é legal. Boa de fazer. Errou! Não se perde. É complicado. É complicado. É complicado. É complicado. Que tipo? Não está mais agarrando o comando. Não fica assim. Não fica assim. Não. Tchau, tchau. 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 Parece mais fácil essa câmera aqui, mas é mais difícil. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Tá bom que eu errei. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Outra vitória Uhul, segura, peão Sim Parabéns, você trabalhou duro e mereceu Oh, Londo Londo Norris Pilot of the day Eu acho que as condições realmente foram favoráveis ao carro hoje Vento, temperatura da pista, o que você quiser Esses carros tomam vida quando estão com os pneus com a temperatura adequada Então quanto maior a facilidade de mantê-los, melhor vai ser a corrida E foi exatamente isso que aconteceu Aí vem os vencedores Uma corrida eletrizante e um enorme esforço da Ferrari A história é bem conhecida e não é surpresa para os fãs no mundo Ver essa equipe no topo mais uma vez Fãs vencedores Depois de uma corrida incrível Quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Acho que meu voto de melhor piloto do dia vai para o Lando Norris Hoje ele mostrou que merece a reputação que tem E aposto que vai para casa com razão Se sentindo todo orgulhoso Nono colocado Que final para mais um fim de semana de corrida Agradecemos a todos por se juntarem a nós E vemos vocês na próxima Vamos ver o campeonato, como é que fica? Ah, estou em quarto ainda 55 de atraso Vou ter que tirar muito aí Será que vale a pena aumentar a dificuldade? Aumentar um pouquinho Vou tentar com um porcento a mais Entrar no nível médio Sair do fácil E ver como vai Ah, não Gap menos 55 Está errado Pontos Ah, estou 3 pontos do Verstappen Do Hamilton Não Ah, não 126 tem o Verstappen Ai, ai, ai 55 mesmo Burbaridade O que aconteceu, hein? Só hoje que ele não foi bem Ah, tem os construtores aqui para mim Olha isso Red Bull Ferrari 44 Muito bem Próxima etapa Spa Franco Schalms Mas isso é assunto para uma próxima live aqui no canal Gostou, deixa o like, se inscreva Compartilhe com os amigos aquela coisa toda Assim você não perde nada Canal Esporte Total Momento emocionante Desfocado Nos esportes reais Mas de vez em quando também Reconhecendo a pista aqui no game Valeu, abraço E até o GP no domingo Olha A oruja aí Show Teremos rodada dupla Na Fórmula 1 Com Espaço Mane que vem Valeu, até mais E até mais